Estrela do musical Boleros, ora em cartaz no Teatro Princesa Bel. Estrela máxima, grande cantora, international, my friend, just, 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 Carmen Pompeu. Conversar com Carmen Pompeu é um privilégio meu e dos nossos telespectadores. Uma exímia cantora, Broadway, Edith Piaf, Bolero, Tango, Samba, qualquer coisa, essa mulher estraçalha, essa grande cantora. Carmen Pompeu, quantos anos dessa batalha? É batalha, será que é batalha mesmo? É um pouco, né? É uma luta, é uma batalha, e assim, é diária, praticamente. Mas como a gente gosta, a res que a gente ama, na realidade, então suaviza, mesmo com os intempéries, com os obstáculos, é o que a gente gosta de fazer, então a gente curte e ama muito e continua, né? Quando você não está em cena, você exercita? Faz solfejo? Faço. Tenta sua voz? Faço. Porque até tem dias, assim, que a gente está um pouquinho estressada, que pelo menos comigo, me afeta a voz, já reparei isso. Então eu vou e faço uns... Uns mamemimomus, entendeu? Uns solfejozinhos, eu dou uma aquecida na voz, sim. Mas passa uma música inteira? Às vezes sim. Às vezes sim, mas mais é para aquecer mesmo, porque o dia a dia, às vezes, te deixa um pouco abalada, mas você vai em frente, porque tem que ser. Você exercita trabalhando, é claro. Agora, você já teve um branco, porque teatro a gente tem branco, né? Esquece o texto. Eu posso te contar um esquecimento meu? Eu estava fazendo o Pequeno Príncipe, Carlos Vereza estava no elenco, ele sabe disso, no Teatro Vila Lobos, e eu fui dar a primeira fala, e eu estava conversando com ele, e ele puxando, não vinha, não vinha, até que veio, né? Mas deu um branco mesmo. Ou ele não estava concentrado demais, ou realmente tem esses lapsos, né? Acontece sim. Em música também? Em música também. E mesmo você sabendo a letra de cor, já ter estudado, às vezes, é porque uma coisa você está, não sei o resto, se você passa por isso também, uma coisa você está passando o texto ou a música em casa, né? E outra coisa é quando você está no palco, já sabendo que o público está ali, a gente chama em inglês self-conscious, né? Você está consciente do que está acontecendo. Então, aí dá um branco mesmo, mas como a gente tem um pouco de jogo de cintura, a gente dá uma pinta e continua, né? Diz que a ansiedade é muito positiva, né? Aquele burburinho, né? Aquela cortina vai abrir? Agora, recentemente, eu estava em cartaz até pouco, né? Então, a gente sente aquele burburinho que tem muita gente, né? Aquele pano anda no abril, eu não sou o primeiro a entrar, mas, de qualquer maneira, dá uma ansiedade positiva, né? Sempre, sempre. É porque é engraçado, são sentimentos assim misturados, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente ama fazer, a gente quer fazer, e dá um pouco de ansiedade, mas acho que é vocação mesmo, né? Eu acredito que seja vocação, porque quando, mesmo com os problemas, que a gente estava falando no início, mesmo com os problemas, mesmo com as... Externos. Com os ternos, com as barreiras, quando a gente sabe que é uma missão, parece que a sua alma pede, né? E faz falta mesmo. Se você não está no palco, fica triste, fica frustrado, magoado, então, realmente, faz falta. É uma sensação boa, mesmo com a ansiedade, com a preocupação, a gente vai em frente, porque é o que a gente ama. Quem canta para você agora? Um homem ou mulher? Cita um exemplo. Quem você admira? Brasileiro, international? Ah, são várias. Uma que eu tenho admirado muito, a voz, que eu acho que ela já veio com esse dom, desde jovem, desde garota, que eu já assisti uns vídeos dela, a Celine Dion, eu considero uma voz, assim, limpa, perfeita. Agora, nossa, uma diva, nossa, é a Bibi Ferreira, que eu já tinha, nunca tinha assistido pessoalmente, tem mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio. E ela já, né, com a idade avançada, e a voz é límpida, uma voz pura, cristalina, até considero que ela esteja cantando melhor agora do que antes. Então, para mim, eu considero um fenômeno. E tem muitas cantoras internacionais, brasileiras, nacionais também, tem muita gente muito boa que ainda não foi... Descontrada. É, exatamente. Mas tem muita gente boa. Vou explorar um pouquinho a Carmen Pompeu, porque a Carmen canta em qualquer língua. Dá um, em francês, um pedacinho. Eu vou te pedindo. Tá bom. Para eles. Vamos lá. Francês. Você não conhece essa, né? A capela, hein, Gê? Estamos sem música aqui, nesse Copacabana Praia Hotel. Agora em inglês. Oh, meu Deus. Deixe-me pensar. New York, New York. New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These little town blues are melting away. Is that enough? Italiano, tem algo? Italiano. Spanish, tem? Spanish, agora, né? Boleros. Pedacinho. Já vamos falar do seu espetáculo, que está em cartaz. La puerta se cerró detrás de ti, e nunca mais volviste aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. O resto é no teatro, já vamos falar sobre isso. Em português. Em português, tem uma minha, assim, deixa eu ver. É, eu fiz, eu sou brasileira e eu fiz uma em inglês. É tipo uma bossa nova. Desde a primeira vez que você, desde a primeira vez que nós metemos, eu sabia que nós estaríamos juntos, você e eu, meu amor, forever. Do você feel the same way, too? Longo ago, it all began. Still we are here, each side, each other, hand in hand. Closer than ever, can't you see? Destiny is what they call it. What has to be, will be. Nothing in this world can save. That's exactly what you mean to me. In português? In português, let's see. Maluquice, né? Fala uma aí, Hesky. Garota de Ipanema, vai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda. Que eu já vi passar. Aplausos. Vamos aplausos. Nós temos, estamos com, os turistas de todo o hotel estão aqui em volta, pararam, estão na sua piscina aqui, só para assistir Carme Pompeu, maravilha. Carme, você está em cartaz no momento, né? Em que espetáculo? Olha, Luiz Miguel, Senhor Bolero, produção e direção do Cisnei Domingues, com o cantor Pedro Calheiros, maravilhoso, canta muito, e tem dois bailarinos, até anotei aqui, Bárbara Ribeiro, maravilhosa, e Rafael Berkovich. E no som, na luz, na ajuda, né, da produção toda lá, é o Reginaldo Celestino. E a gente vai ficar, é todo sábado, às 19 horas, e a gente fica até 26 de agosto, por enquanto. E de repente pula para o Glaucio Gil, né? Quem sabe, né, Reskin? Quem sabe, a gente está esperando você lá, hein? Está sempre lotado? Sempre. É porque é um apelo muito bom, né? Eu acho que Bolero, Tango, é uma geração... Tcha-tcha-tcha. É, tcha-tcha-tcha, de repente é uma boa sugestão, né, mas faz parte. E a música latina está em voga agora. Quantas vezes a senhora muda de roupa? Quatro. Givenchy? Ah, total, totally. Très joli. Para começar a cantar, o que um jovem precisaria fazer no momento? Bom, primeiro, tem que estudar sempre, né? Eu acho assim, porque tem gente, eu acho que a maioria, aquilo que eu estava falando no início, a gente, quando tem vocação, seja para a arte, seja para qualquer profissão, quando você ama mesmo, quando você tem vocação para aquilo, você tem que se dedicar, se você quer se aprimorar, não é nem ser melhor do que alguém, do que fulano, ciclano. Para você mesmo se aprimorar, acho que é importante estudar, para cantar, é bom fazer vocalizes, é bom ter um professor, alguém que possa te orientar, porque vai muito da respiração, né, o apoio. Você tem que trabalhar o diafragma e tem que se cuidar para poder segurar a voz. Cris Pompeu, quem é para você? Cris Pompeu, minha filhinha, número dois, tenho duas, Maria Cláudia e Cristiana. A Cris é uma que mostrou talento desde cedo, pequenininha. Até meu marido, o Cláudio Pai, né, das meninas, Cláudio Vasconcelos, brinca que a Cris, quando tinha seis aninhos, chegou para ele e perguntou assim, ela tem a veia de comédia também, né, puxou o pai nisso. Ô pai, você já ouviu uma piada de trás para frente? Não, minha filha, conta aí. Ah, tá, mas você tem que rir primeiro, né? Aí começou, então já mostra desde pequena, né? É o inverso, né? É o inverso. Chamaram a Cris para dirigir, um anólogo da moça que vai estrear agora quinta-feira, e a Cris trabalha no Zorra também, e está também bolando um projeto dela aí. Faz vários musicais, eu assistindo Como Eliminação Chefe, né? Exatamente, ela fez vários do Cláudio Botelho, do Charles Miller. E ela virá em breve aqui, ela me falou ontem. Vem, ela vem. Muito orgulho dessa filha, das duas, muito. Carmen Pompeu, telefone para o contato, pela internet, como você quiser. 2532-6057. E tem Facebook, né? Carmen Pompeu, tem outras, Carmens Pompeu. Pompeu com O, né? Pompeu com O e Carmen com Nê, da minha vozinha espanhola. Carmen. Obrigado. Obrigada a você, Ré. Dá um final para... Sabe, eu sou o samba, qualquer coisa assim. Eu sou o samba, sou o natural aqui do Rio de Janeiro. E você, Réski? Eu sou do Copacabana Praia Hotel. Muito obrigado pela hospedagem aqui hoje. Gente Carioca, mandando um beijo para vocês. Fernando Réski, com essa excelente Carmen Pompeu. Tchau, Princesa Isabel, às 19 horas, sempre sábado. Tchau.